Música Para você que acompanha a TV Jaguar News, nossa equipe de reportagem esteve na cidade de Palmeiras do Tocantins no último domingo 16 de abril para acompanhar a grande final do Campeonato Municipal da cidade. Em campo, dois grandes finalistas, Galheiros e Barão, se encararam para decidir em campo quem levaria o título de campeão do município de Palmeiras. Durante o primeiro tempo, o time do Galheiros abriu vantagem, marcando o primeiro gol em cima do Barão e após a volta do intervalo, uma fatalidade. Um jogador do Barão cai durante uma divisão de bola e fratura uma das pernas e o todo time cordialmente decide encerrar a partida, faltando apenas 5 minutos de acréscimo para o encerramento do jogo. O juiz, a partir do entender a vontade de todos os jogadores, decidiu encerrar, portanto, a partida de futebol finalizando Galheiros 1, Barão 0 e Galheiros assumindo o pódio em primeiro lugar levando o título de campeão municipal de Palmeiras do Tocantins. Nossa equipe fala a partir de agora com o prefeito Júlio Noleto, que fala mais sobre o campeonato. Estamos aqui incentivando o esporte, um evento muito bonito e uma transmissão também que veio contribuir, contribuir com esse trabalho, que foi fechado hoje aqui com chave de ouro. Somos muito gratos a Deus, as pessoas que têm contribuído, que têm participado junto conosco e agradeço ali a Câmara de Vereadores, que sempre está junto com a gente, os secretários que vieram prestigiar, todos eles, não vou citar nomes, mas a todos que ajudaram a organizar, desde aquele que ajudou a pintar o campo. Nossa gratidão a todos. Uma atitude muito nobre. Eles sentiram que não tinha mais clima para terminar a partida, faltando apenas 5 minutos, que eram 5 minutos de acréscimo, e uma atitude muito bonita. Todos foram para o centro do campo, em conjunto, as duas equipes, orar pelo jogador e pedir que ele se recupere o mais rápido possível. E também nos colocamos à disposição dele, para aquilo que for possível, a gente estar podendo ajudar. Graças a Deus, tive a oportunidade de fazer o gol, né, e felizmente aconteceu uma tragédia grande com o meu amigo, né, que Deus possa abençoar ali, e que saia recuperado logo e poder voltar a jogar bola com nós. E durante o jogo, né, foi um jogo muito duro, mas não consegui o objetivo, né, o objetivo era o título, consegui jogar bem e consegui o resultado, né, e hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos comemorar um título bem importante hoje para nós. Olha, o campeonato municipal, ele movimenta em todas as áreas, né, o público vem, assiste, as pessoas trazem coisas para vender, movimenta a área econômica, então para o município só tem a ganhar com a realização desse campeonato. Além de incentivar os jogadores a estar praticando esporte, a população vem e contribui também com a renda local, né, os moradores trazem coisas para vender e isso agrega muito aqui na cidade.